Eu tenho muito respeito à política brasileira. Nesse ano, eu recebi no Ministério da Justiça 425 políticos, de todos os partidos representados nessa Casa. Senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. 425 audiências com os políticos de todos os partidos. E ninguém foi mal recebido, mal acolhido ou deixou de ser ouvido em relação às suas postulações. Este acesso, senhoras e senhores, para quem tem firmeza assentada em uma vida inteira, pode e estará presente, se Deus assim permitir, na minha atuação no Supremo Tribunal Federal. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque, vossas excelências, são delegatários da soberania popular. E, independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Derivado desse respeito à política, afirmo a vocês, Tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto. Mas, interpretando leis, as pautas axiológicas gerais que vinculam a função judicante são definidos pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo. E essa compreensão é fundamental para que nós tenhamos a compreensão que a autonomização do direito, que foi uma conquista do pós-guerra, não pode se transformar em decisionismos ou indeterminabilidade quanto às normas jurídicas, porque isso traz insegurança ao funcionamento da sociedade, da economia e da política. Lembro que nós temos, sim, autorização contida em lei para atuarmos quando não houver lei aplicável. Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que eu tenho um entendimento assentado em Max Weber de que existem formas diferentes de legitimação da função pública. Todos sabemos os tipos ideais que Max Weber delineou, no sentido de que existe a legitimação racional-burocrática, existe a legitimação carismática e a legitimação tradicional. Um juiz não assenta a sua legitimidade no carisma pessoal. Um juiz deve assentar a sua legitimidade no cumprimento das normas e no respeito às tradições, porque é daí que o Poder Judiciário pode extrair a sua isenção aos olhos da sociedade. Descrição e ponderação são deveres indeclináveis de um magistrado. Diferente da forma como os políticos atuam.